E será que serei seu E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu Esse é meu alimento Vendo seu pensamento e te dizer Nosso melhor momento Tudo em movimento, vamos viver E eu vou te resgatar Viajar por todo o oceano E quando eu te avistar Eu vou gritar pra todo mundo E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu Música Música E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu Uuuuuh Uuuuuh Uuuuuh